Apresentando o LG Optimus One, da família Optimus da LG. O LG Optimus One é um aparelho do tipo Candy Bar, ou seja, sem teclado físico. O seu design confortável o torna fácil de segurar mesmo com uma mão só. Os detalhes cromados e não laterais proporcionam um estilo diferente ao aparelho. Sua tela, de 3.2 polegadas, tem resolução de 480x320 pixels. O brilho o torna fácil de enxergar mesmo em ângulos diferentes. Os botões da parte inferior são físicos, não touch. Ainda assim, são muito confortáveis de usar. Na parte traseira, a câmera de 3.2 megapixels e o logotipo do Android, sistema personal utilizado pelo aparelho. Na lateral, os controles de volume. Na lateral esquerda, nenhum botão físico. E na parte superior, a entrada de áudio padrão, o botão de liga e desliga e um pequeno vão para facilitar a retirada da tampa do aparelho. Agora, vamos ver um pouco mais sobre o software do LG Optimus One. A LG não realizou grandes alterações no Android 2.2 Froyo, sistema personal utilizado. Logo aqui embaixo, temos o dial, o contato, o menu, as mensagens e a internet, com ícones de acesso rápido. Também na home page inicial, alguns ícones de acesso que podem ser personalizados. Na primeira tela, vemos a busca do Google. Outras telas iniciais, com mensagens, calendários. Ao todo, são cinco telas que podem ser personalizadas da maneira que você preferir. Este é o menu dial para fazer a descagem. Este é o menu de contatos, também integrado com o Facebook e o Twitter, para ficar ligado nas atualizações dos seus amigos. O menu principal é dividido em categorias como multimídia, comunicação e aplicativos diversos. O LG Optimus One já vem com alguns aplicativos pré-instalados, como o Facebook e o Twitter. No aplicativo do Facebook, é possível ver o seu perfil, o seu mural de atualizações, as fotos dos seus amigos, entre outras coisas. No menu principal, podemos acessar também o N-Drive, o aplicativo de GPS do LG Optimus One. Aqui nesse aplicativo, temos inúmeras opções, como navegar e pesquisar por um endereço, por uma casa, por um local favorito configurado previamente, ou por locais de interesse. Você também pode realizar diversas configurações no meu N-Drive, como gerenciar os seus favoritos, definir qual é a sua casa, assim você tem um atalho rápido para traçar a rota quando você precisar diretamente para a sua casa, entre outras configurações da sua conta. Vamos pesquisar um endereço, para ver o funcionamento. Avenida Paulista, um endereço que a gente tentou localizar um pouco atrás para testar o equipamento, número 500. No mapa, ele já indica alguns pontos de interesse, como podemos ver aqui. Para traçar a rota, ele precisa procurar o sinal. Como estamos em um ambiente fechado, é possível que ele não encontre tão facilmente esse sinal. No entanto, se você estiver na rua ou no seu carro, esse cenário com certeza será diferente. Outra ferramenta, interessante também, é a possibilidade de usar o LG Optimus One como um roteador Wi-Fi. Nas configurações de rede do aparelho, você pode definir ele como um ponto de acesso para compartilhar a sua conexão via Wi-Fi com outros aparelhos ou via USB. Assim, qualquer outro dispositivo compatível com Wi-Fi pode acessar a internet por ele mesmo. Esse é o LG Options One e essas foram algumas das funcionalidades. Se quiser saber mais, acesse o blog, com o review completo e mais fotos do aparelho. E aí Obrigado.